Como a gente pode ver, a tecnologia ajuda, mas ela tem dos seus percalços. Mas, enfim, conseguimos chegar até aqui falando, inclusive, de tecnologia. Muito tema interessante, cada um trazendo uma informação diferente com relação à questão de equipamentos e possibilidades. E grandes fabricantes e distribuidores, que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no palco. Eu queria começar esse debate, eu vou me sentar também, todo mundo sentado, sem sentar, eu estou meio deslocado. Eu queria começar esse debate pela Solared, pela Ecore. Eu não vou me atrever a perguntar em inglês, eu vou ia ser essa pergunta em português, tampouco vai ser em espanhol. Minha inglesa só serve para pegar táxi e não errar o hotel. Então, tem um ponto muito interessante na tecnologia do Solared, do otimizador, que é justamente a questão relativa, esse eu acho um dos pontos principais, sempre gostei muito dessa questão no equipamento de vocês, que é a questão da segurança. Inclusive, nesse evento, eu acho que é na tarde de hoje, é bom consultar depois, tem uma discussão que está muito presente e necessária, inclusive o Carlos Café, que é o nosso vice-presidente, vai estar moderando esse painel, que diz respeito à segurança. Nós temos hoje mais de 1 milhão e 200 mil unidades consumidoras gerando energia. E isso começa a ser um tema importante, na verdade, segurança é sempre um tema importante, mas ainda mais na medida que isso vai crescendo. Quando você tem 0,5% de problema em sistemas fotovoltaicos, e aí eu estou falando de problema elétrico, arco elétrico, incêndio, enfim, tudo que pode acontecer com o sistema, quando você tem 0,5% de 100 sistemas, você vai dizer que quando você estiver com 200, e no índice não é 0,5%, é menos que isso. Eu vou ter em 200 sistemas, um problema, mas quando eu tenho 1 milhão, esse número cresce muito e isso começa a aparecer. E quando esses problemas começam a aparecer, ele não é ruim para quem instalou e para quem é o dono da instalação, ele é ruim para o mercado inteiro, porque a impressão que se dá ou que vai ficar é que isso não funciona e que isso é muito arriscado. Então, eu entendo o papel de todos nós que estamos aqui, que dependemos, vivemos, desse empreendimento de sistemas elétricos, fotovoltaicos, muito cuidado nesse ponto. Então, eu faço só esse parênteses, tem uma discussão que a BGD já está envolvida, nós estamos preocupados com isso, a ideia é a gente levantar um pouco esse debate para apresentar e apontar os melhores caminhos. E aí eu volto contigo, porque esse é um ponto muito interessante que o SolarEdge tem. Eu queria que você falasse um pouco desta tecnologia e deste pensamento, por que que isso, o quanto isso é um diferencial do equipamento de vocês e o quanto a segurança é importante. Então, segurança é muito importante, que a mais importante coisa é a pessoa, a viver, a saúde. Por isso, quando você usa micro-inversores, você não tem o risco de alto nível de tensão. Isso é a melhor solução, mais seguro. Mas, às vezes, precisamos trabalhar com inversor string. Quando você trabalha com inversor string, desliga a inversor, a tensão subiu para a view open circuit de string. Por isso, quando você desliga a inversor, a tensão é mais perigosa do que quando é em operação. E quando os bombeiros chegam para casa, eles querem salvar as pessoas, eles não sabem que há cabos muito perigosos. Quando você usa só a rede, ou otimizadores, ou outros, você desliga o inversor, a tensão de painéis baixa para 1 volt por otimizador. Se você tem 40 otimizadores, ainda só 40 volts. Muito menos perigoso do que outros inversores string. Claro. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é um ponto que a gente vai precisar, no Brasil, começar a levar muito em consideração o risco das instalações e as tecnologias existentes. Em muitos lugares no mundo, como os Estados Unidos, tem leis que enforçam. Quando você instalar no telhado com pessoas, na terra não tem problema. Na terra pode ser menos segurança. Mas no telhado, nos Estados Unidos, por exemplo, você mandatou usar tecnologia de MPE, pode ser micro-inversores, pode ser otimizadores, ou outra coisa que desliga a painéis quando a inversora é desligada. Obrigado, meu português. Eu tenho certeza que o teu português está melhor que o meu inglês, Johnny. Obrigado. Bom, eu queria agora ouvir um pouquinho o Vitor, da Amara. Vitor, a gente vem vivendo nos últimos meses, talvez no último ano, no início da pandemia, nós tivemos uma queda acentuada de alguns fatores que impactam no preço dos equipamentos. O frete ficou que foi uma maravilha. Nós ainda não tínhamos vivido o aumento dos equipamentos, de uma forma geral, módulos principalmente, mas isso depois se reverteu. Nós saímos de containers a 500 dólares para momentos de 15 mil dólares. Então, claro que isso impacta na cadeia, para chegar no mercado final. Como é que vocês estão vendo, qual o cenário que vocês estão imaginando para esse ano de 2022? Tanto com relação a custo de equipamentos, eu tive o PC, um fofoqueiro danado, já comentou, a gente teve na Espanha semana passada, já entregou, e um dos temas que eu ouvi foi a country manager, poucas palavras em inglês eu consigo, a country manager da longe, falando do aumento do polisilício, que provavelmente nós teríamos um aumento no custo dos módulos. Como é que a Amara está vendo esses desafios de logística e equipamentos? Perfeito, Guilherme. Na verdade, a gente tem um cenário até de muita incerteza ainda. São diversos fatores que impactam o preço dos equipamentos. O frete que você comentou é um deles. O frete no começo desse ano chegou realmente a casa dos 15, 14, 13 mil dólares. Isso, pessoal, já significa até 20% do próprio custo do container de módulos que a gente embarca. Então, é 20% de aumento só no frete, algo que era até insignificante no passado. Os armadores descobriram que conseguem fazer muito dinheiro com esse frete marítimo. E realmente, apesar até dos fretes terem reduzido agora mais para a metade do ano, a gente já está aí falando de um patamar de 7, 8 mil dólares, ainda assim a gente não tem perspectiva nenhuma de voltar aos patamares antigos. Por outro lado também, como você comentou, a gente tem também o problema de demanda. Um dos casos clássicos é a própria guerra da Ucrânia, que aumentou muito a demanda de painel solar na Europa, por exemplo. Tá, mas o que é que a guerra na Ucrânia tem a ver com a demanda de módulo fotovoltaico na Europa? Como a Rússia é uma grande fornecedora de gás natural e petróleo para todos os países europeus, e não deixa de ser uma fonte energética, muitos países estão fazendo sanções para o gás, para o petróleo, e buscando fontes alternativas, fontes renováveis. Então, o mercado da Europa, que até era maduro, já tinha amadurecido bastante, a maioria das instalações já tinham sido feitas, voltou a ser aquecido, e voltou a aumentar a demanda a nível global, e logicamente a gente já tem problema de escassez de matéria-prima, o preço do silício aumenta, então realmente existe aí um jogo com essa questão da demanda global, que pode também vir a aumentar os preços. E por fim, o último fator é o próprio dólar, já falando agora a nível Brasil, a gente teve realmente uma redução nos preços, se a gente compara, por exemplo, dezembro do ano passado com abril desse ano, mas também, mais uma vez, outro fator super incerto, o dólar já voltou a subir, já voltou a passar de R$ 5,00 novamente, então realmente a gente acaba ficando refém desses fatores. Então a gente tem uma perspectiva que talvez haja uma estabilidade, talvez um incremento no preço, mas também não dá para bater com toda certeza nisso. Obrigado, Vitor. E aí, corroborando com o que você está dizendo, eu, em um dos intervalos, de fato, na semana passada, a gente participou pela BGD falando do mercado brasileiro no evento em Madri, e eu conversei com um grande player europeu, que o que ele faz, o negócio deles é a análise de plantas maiores, de plantas de acima de 5 megas, enfim. E aí eu perguntei para eles por que eles ainda não estavam no Brasil. Então o mercado brasileiro está crescendo muitíssimo, por que vocês ainda não estão lá? E a resposta que ele me deu vai no sentido que você está dizendo, ele falou, nós não estamos dando conta de atender o mercado que explodiu, que está explodindo aqui na Europa. Então, não é só a gente que está demandando equipamentos fotovoltaicos. E aí, na linha de equipamentos, eu vou pular para o meu amigo Ivan aqui, da PHB. PHB, a gente tem um respeito enorme, porque quando a gente fala PHB, ele mais que vem, esse é o do Bete, que é um dos bons dinossauros, nem falar só dinossauro, fica parecendo um negócio, então, um dos bons dinossauros que a gente tem nesse setor elétrico brasileiro, um cara insistente na questão das tecnologias, na defesa da indústria brasileira e de desenvolvimento tecnológico no Brasil, o Ivan representando aqui a PHB. E aí eu vou fazer uma pergunta maldosa. É bom que você já vai se preparando. Um tema que a gente tem observado nessa transição energética toda que está acontecendo, eu falo que a transição energética, ela vai impactar todos os mercados. E o mercado que ela certamente vai impactar é o mercado imobiliário. Eu imagino que isso esteja acontecendo aqui em São Luís, eu sou mineiro de Minas Gerais, mas eu moro em Campinas, e eu estou ali naquele tema de entre Campinas e São Paulo, porque a sede da BGD está em São Paulo e tudo, e aí a gente começa a ver, eu acompanhei aqui ainda mais lá, as propagandas de imóveis. E aí eu acho ótimo, o cara fala que tem um empreendimento, que tem não sei quantos, ele tem fazenda solar, eu fico imaginando onde vai pôr uma fazenda solar no edifício, mas o que ele está querendo dizer é que ele tem energia renovável. E tem vaga, uma vaga pelo menos para carro elétrico. Legal. Agora você imagina a quantidade de imóveis que a gente tem aqui, São Luís, vários, e que não tem vaga para carro elétrico. Vocês já imaginaram, daqui a 10 anos, o setor imobiliário, a hora que for alugar um imóvel, um apartamento, e a pessoa te pergunta, vai ser quase igual não ter vaga, vai te perguntar, mas você tem vaga para carro elétrico? Estou falando 10 anos, 10 anos passa, 10 anos mais, eu estou com quase 35 anos de idade. Não, é sério, é o que você vê, passou, é muito rápido, é muito rápido. Então, eu fico imaginando, vai mudar o setor imobiliário, você vai ter que alugar mais barato, porque o teu imóvel não tem, tem vaga, tem, mas não tem vaga para carro elétrico. E aí, essa agora é a pergunta maldosa. Mas é uma boa oportunidade, eu entendo para PHB, porque vocês estão, desde o tema de inversores que já tem um tempo, mas parece que estão entrando também no tema de armazenamento e carregamento de veículo elétrico. Como é que vocês estão vendo esse mundo de possibilidades e de mudanças que certamente acontecerão? Como é que a PHB está se preparando para isso? Certo, como você mesmo colocou, é um universo de novas possibilidades. A PHB já bem consolidada no mercado fotovoltaico, agora, o que a gente está vendo? Aumento de carga. A gente sabe aí, da academia, que a carga é sempre crescente, só que a diferença é que agora ela é exponencial, não é aquela curva bonitinha que todo mundo vê da curva crescendo. O veículo elétrico vai entrar, vai causar um problema de demanda. Então, a PHB hoje tem aí a sua estação de recarga, como vocês viram na minha apresentação, mas a gente tem uma série de recursos para fazer o controle de demanda e viabilizar mais, como o colega colocou, mais vagas como estações de recarga, reduzindo a demanda. Mas, naturalmente, é um problema que se a gente não discutir hoje como atuar nele, futuramente, a gente vai criar aí um cenário de imóveis sendo desvalorizados porque não tem um carregador. E isso, a pandemia que a gente vivenciou agora, o que aconteceu? O preço do carro novo subiu. O preço do carro usado por consequência subiu. O preço do IPVA subiu. O preço do seguro subiu. Só que eu estou falando só de carro a combustão. Do outro lado do espectro, a gente tem veículos elétricos que eu já sei, está todo mundo olhando com cara de fome aqui, que é muito caro o veículo elétrico, mas ele está no espectro que está caindo o preço. A gente vê isenção de IPVA, a gente vê desconto de imposto. Então, a pandemia teve o papel de catalisar esse processo, acelerar esse processo de adoção não apenas do veículo elétrico, mas do veículo eletrificado, que você vai poder também rodar somente no modo elétrico. Então, a PHD já vê esse tipo de situação acontecendo e agora estamos aí com as estações de recarga também, para quem quiser dar uma acompanhada, eu acho que o momento é agora. Muito bom, Ivan, e não é uma questão de você querer colocar para todos, eu tenho um edifício, então vamos colocar, porque ele não foi pensado, a estrutura, a carga elétrica desse edifício não foi pensado para essa transformação. então vai ser um tema interessante de a gente observar. Gustavo, a última tela sua, você apresentou um comparativo ali do quilômetro rodado entre combustível e o que seria o combustível elétrico, vamos colocar dessa maneira. Você tem, eu gostaria de ampliar um pouquinho essa discussão, você teria essa comparação, esse referencial que seria para apresentar para a gente, ter uma ideia de tempo de payback, por exemplo, entre um veículo a combustão e um veículo elétrico, considerando o quanto eu andaria, em que momento que esses números se encontram, a pergunta é essa, obrigado aí pela sua atenção, um abraço. Então a pergunta foi quanto ao último slide, certo, onde a gente fez a comparação ali de um veículo elétrico e um veículo a combustão, sendo abastecido de diversas maneiras, né? A pergunta, ela é bem, bem, assim, abrangente e é necessário entrar em cada detalhe, naquela comparação que eu trouxe ali, depois vai estar disponível também para vocês darem uma olhada, a gente pegou um carro que era um Tesla Model 3, rodando 40 milhas por dia, tá? E aí, assim, vai variar muito, para a gente entrar no detalhe da comparação, eu preciso entrar muito no detalhe de qual é o valor do combustível, qual é o valor do quilowatt, qual o valor do quilowatt que você está, qual o custo efetivo que você tem para obter aquele quilowatt, né? Se você está pegando diretamente da concessionária, se você está gerando a sua própria energia, se você está armazenando em uma bateria, assim como também o teu perfil de consumo, né? Se você faz mais do que essas 40 milhas, se você costuma fazer viagens mais longas ou são viagens mais curtas, então hoje, como a gente sabe ainda no Brasil, aqui especificamente, a gente não tem um incentivo tão grande para a mobilidade elétrica, a gente tem uns desafios ainda a ser vencidos, principalmente no que diz respeito à malha de abastecimento, então, assim, a pergunta, ela é muito pertinente, mas ainda é muito, assim, a gente precisa entrar muito no detalhe para responder essa pergunta, tá? Espero ter respondido aí na medida do possível e qualquer coisa eu deixei nos contatos aí e a gente também pode continuar essa conversa. Perfeito. Não, de fato, são muitas as variáveis que a gente precisa levar em consideração, mas é uma curiosidade, né? A gente sabe em que momento que a relação preço e custo do combustível, né? Custo do deslocamento aconteceria. Bom, a gente vai para uma rodada final e eu vou começar agora voltando pelo Ivan. Ivan, mercado brasileiro para 2022, qual a expectativa de vocês? Como é que vocês estão vendo o mercado para 2022? É um momento bastante ímpar no nosso setor, né? A gente teve aí a aprovação da lei 14.300, a gente teve no final do ano passado o lançamento da RN1000 da ANEL. Então, para muita gente esse ano é o melhor ano, né? Então, a gente prevê aí uma demanda elevadíssima durante esse ano. Estamos preparados, lidamos com muitos problemas ano passado, aprendemos muito, reforçamos toda a tratativa com o nosso cliente, com os nossos fornecedores, para que esse ano a gente tenha, assim, um começo tudo certo, tudo limpo, temos novo CD para atender essa nova demanda e é isso, é um ano espetacular para o setor e é assim que a gente vê. Muito bom. Vitor, na... qual a... imagino vocês têm aí uma visão também de equipamentos e mercado, falando de tecnologia, o que vocês estão acreditando dentro da Mara hoje que vai ser a tendência para os próximos dois anos, três, tecnologia muda muito rapidamente, mas falando especificamente de módulos, tecnologia de módulos e de inversores, como é que vocês dentro da Mara hoje estão entendendo que vai ser o caminho do mercado? Não, perfeito, Guilherme, eu acredito até que essa pergunta sobre tecnologias tem muito a ver com a própria pergunta de mercado que o Ivan falou, nós temos até janeiro do ano que vem para protocolar todas as solicitações de acesso garantindo o direito adquirido antes da alteração da cobrança da turma de fio B na geração distribuída, então, primeiro, temos que realmente aproveitar essa oportunidade, esse é o nosso último ano para garantir projetos com a compensação um para um e a partir do ano que vem, como a gente já vai começar a ter, depender do tipo de sistema e vários níveis de tarifação, a gente já pensa também na possibilidade de viabilizar sistemas híbridos com armazenamento, porque uma vez que a gente tem a cobrança apenas na injeção de energia, a gente não tem uma cobrança no próprio consumo local, começa a ficar interessante você armazenar a energia ao invés de injetá-la, então, a tendência para os próximos anos é realmente a gente começar a vir a trabalhar com sistemas de armazenamento em termos de tecnologia de módulo, como eu falei na apresentação, também buscar sempre melhorar a eficiência dos sistemas, melhorar a performance para conseguir ter um menor custo da energia gerada, porque realmente o mercado tem uma tendência de ir se amadurecendo, de ir sendo taxado, então, a gente tem que se preocupar muito em otimizar todo o quilote hora que a gente gerar no sistema, e isso vai vir tanto através de armazenamento de sistemas híbridos, como também de equipamentos com melhor qualidade e melhor geração de energia. Muito obrigado. Zy, fechando com você, é uma pergunta que muda um pão, é uma pergunta internacional, certo? Ok? Vamos lá, vamos lá, vamos tentar. de um profissional com experiência internacional como a sua, qual que é a visão, como é que você percebe a visão, por exemplo, da realidade de Israel, de quem está de fora, olhando para o mercado brasileiro de renováveis, isso titulou-se aqui, como é que você percebe, na tua visão, de quem está olhando de forma ampla, global, o mercado brasileiro, não é? Nós estamos em um bom caminho, talvez seja essa a pergunta. Muito bom, muito bom. Vejo três diferentes coisas que vão mudar ou continuar a mudar. A primeira é a mudança de sistemas centrais para sistemas de geração distribuída, como aqui. isso já acontece aqui, vai continuar, menos sistemas grandes, mais sistemas distribuídos, para diminuir os custos de transmissão de energia. A segunda é a mudança como a, quando você tem muita energia renovável, você tem efeitos para a rede. É por isso, a produtora de energia mudar a preços de outras. Sim. Por isso, você vai ver muitas soluções de armazamento de energia, como baterias, gordar a energia quando a pressão é baixa. para poder fazer o equilíbrio. A terceira mudança é mais e mais leis de regulação de segurança, como proteção de álcools elétricos, AFCI, CEDICI, como otimizadores de micro-inversores, mais leis para dar segurança onde tem pessoas e coisas que você quer seguros. Sim. Ótimo, perfeito. A gente vai tentar o nosso amigo Gustavo ou o nosso tempo já era? Já era. Já era. Já era o vice-presidente. Perfeito. Perfeito. Eu gosto dessa franqueza do PC. Mas, eu tenho mais 15 segundos? Vai. A gente vai fechar? O que eu vou pedir é o seguinte, acabou, você viu que acabou a apresentação na outra sala e nós conseguimos ouvir algumas palmas. O que eu queria é que a gente batesse palma com ênfase para o cara que está lá ficar na dúvida, até foi, devia ter ficado na outra. Sabe? Olha como é que eles bateram palma lá e tal. Então, na hora que acabar, até eu vou pôr o microfone no colo aqui, a gente bate palma mesmo, nossa, ela estava muito melhor que aqui. Perfeito, PC? Pode ser, gente, muito obrigado. Obrigado. Gustavo, obrigado, valeu. Você viu que eu fiz a pergunta audaciosa é porque você está longe e não tem perigo de você me encontrar aqui. Cara, às vezes, né? Vamos lá, PC, está contigo. Gente, muito obrigado, bom dia. Presidente da BGD, Guilherme Crispim, muito obrigado, Ivan Sartori, obrigado, e Onisive, muito obrigado pela presença com a gente, Gustavo das Chagas, lá em Chapecó, Santa Catarina, Vitor Pedreira, da Amara M0, com a gente. Agradecemos a participação dos principais players do setor aqui conosco. Oi,